Cá estou eu, já cheguei, tão livre e confiante como sei Cá estou eu, pertenço aqui, à força da fé onde nasci Novo dia, mundo novo, coração a pulsar com o ritmo louco Novo dia, que será meu, com a vida à frente, cá estou eu Novo dia, mundo novo, coração a pulsar com o ritmo louco Novo dia, que será meu, com a vida à frente, cá estou eu Novo dia, que será meu, com a vida à frente, cá estou eu Novo dia, que será meu, com a vida à frente, cá estou eu